Ignition Sequence Starts 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Ontem à noite fomos a um rodel montar camelos selvagens Cinco camelos loucos, aí tomado a aguardiente Montado em camelo, lento, muito bom De repente, eu aí à frente, Marco O que vamos já fazer? Vamos continuar? Não, muito louco Vamos saltar, sim 1, 2, 3 E saltámos para fora do camelo O camelo fugiu com as roupas, com a máquina fotográfica, com tudo Um quilómetro pelo deserto O nosso amigo se elejou Uma pancada forte aqui Camelo caído em cima Podes falar portuguesa? E agora está tudo bem Estou tão nervoso E voltámos para o camping E está feito Foi a tua melhor noite em encampamento berberto Ontem montei camelo, hoje monto panda Sempre a montar animais Animais selvagens À noite, camelo De dia, panda Empandeirado Empandeirado É assim Fugues empandeirados e empanados É loucura Encamelhado 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 Porta Assim é que é aventura Para oeste Um Apenas